Para aqui, véi. A cor que eu preciso. AAAAAA! Verde, 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 verde. Vermelho! Ele tá f***, ele tá de UNO. É, os dois tão de UNO. AAAAAA! Deu muito bom! Deu muito bom! Ele cobrou 7, véi! Noó! Deixa eu personalizar, deixa eu personalizar. Beleza, volta lá, volta lá, volta lá. Vamos jogar trick, vai, mano. Deixa o Nintagode. Não.